Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e atenção! A Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, que está impactando o mundo todo, chegou a tomar uma decisão absurda, algo assim que não faz o menor sentido e simplesmente, se essa decisão for acatada, ela pode acabar com o mercado das criptomoedas. Pode ser um caos generalizado. Mas vamos entender exatamente essa história e antes de tudo eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é referente ao treinamento que eu desenvolvi para te ajudar a ganhar dinheiro com o mercado das criptomoedas. Porque sabemos que muita gente vai na empolgação, vai na emoção, fica ouvindo aí um monte de gente falando, ah, compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. Cai em pirâmide financeira e justamente o meu intuito é ensinar você a entender como o mercado funciona, como o dinheiro funciona e a ganhar dinheiro de forma simples, de forma honesta com esse mercado, sem pegadinha e sem enrolação. Então eu falei a respeito de renda passiva, de trade e de fundamentos. Então se você quiser aprender como as coisas funcionam, acesse esse primeiro link aí. E de verdade, esse preço que está aqui você nunca viu. É um negócio muito acessível mesmo. Tá? Tenho dito isso. Então, vamos comentar a respeito desse assunto. Eu vou compartilhar um trecho da matéria aqui que foi publicada pelo Cointelegraph. Então veja só o que está rolando. CEO da Coinbase diz que SEC dos Estados Unidos solicitou a exclusão de todas as criptomoedas da plataforma da exchange, exceto o Bitcoin. Então a gente sabe que o governo norte-americano simplesmente começou a ter uma postura anti-criptomoedas ao mesmo tempo que apresenta uma face de... Ah não, a gente quer chegar na melhor opção para todo mundo, né? Então o que acontece? A gente tem que entender que inicialmente o Bitcoin e as criptos, elas são ativos descentralizados. E o que o Estado é? É um órgão de poder centralizado. É isso que os governos pelo mundo todo são. Então, quando você simplesmente fala assim, ó, eu recuso o poder governamental para utilizar um poder descentralizado ou qualquer outro tipo de poder, isso é uma ameaça direta. É uma afronta direta. Então, o que acontece? Como o governo vê as criptomoedas como uma ameaça, ele tem que impedir. Ele vai tentar barrar o avanço disso. Porém, existe uma máscara chamada democracia, que é pura e simplesmente uma máscara. Então, nós estamos em um sistema que busca o equilíbrio dos poderes e, em tese, em teoria, você vota em pessoas para que eles representem os seus interesses. Porém, a coisa mais comum do mundo é você votar no cidadão e ele não representar o interesse das pessoas, tá? A gente tem vários casos disso, né? A gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve o caso aí do Sr. Calcinha Apertada, também conhecido como Dória, que foi... O pessoal votou tudo nele, né? Onde é que aconteceu? A época que chegou o 19 lá, né, o Covidão. Simplesmente, o cara começou a tomar um apetite, tomar um monte de decisão mirabolante. E os governantes, no mundo todo, as pessoas... Pô, as pessoas querem sair na rua. Ah, não, nós temos que proteger o interesse e impedir que as pessoas contaminem as outras, né? Então, vamos obrigar todo mundo a ficar em casa. Mas, peraí, você foi eleito aí para representar o que as pessoas querem ou para fazer o que você acha melhor? Você vai contratar um pedreiro para a sua casa. Ó, eu quero pôr um piso aqui na casa. Daí o pedreiro vai lá e você contrata... Ah, eu quero pôr um piso aqui... Eu não entendo de piso, mas porcelanato. Sei lá se daí é piso. Daí ele vai lá e faz um piso de cimento, né? Ou coloca azulejo no chão. Sei lá, faz uma coisa mirabolante. Você manda ele construir um quarto, ele constrói um banheiro. Pô, peraí, eu contratei, eu estou pagando você para você entregar o serviço. Você entrega um negócio desse? Não faz sentido. Então, a democracia, da maneira com a qual ela ocorre na prática, ela não faz o menor sentido. Então, é apenas uma máscara. Ela não existe de verdade. Então, o Estado não pode simplesmente proibir criptomoedas. Ele começa a tomar um conjunto de ações para impedir o avanço, para atrasar o processo, para burocratizar a situação toda. Então, através desses artifícios, ele tem uma imagem de que representa a vontade da população, ao mesmo tempo que ele coloca seu plano em ação de proibição indireta. Então, a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários, chegou para a Coinbase e falou assim, ó, é o seguinte, você tem que remover da sua plataforma todas as moedas que não sejam Bitcoin, porque tudo fora o Bitcoin é valor imobiliário. Só que daí o que aconteceu? Onde que deu o quebra-pau todo? A Coinbase, né, o representante da Coinbase, chegou e falou para eles assim, tá bom, entendi o seu ponto de vista. Só me mostra quais são os critérios que você utilizou para avaliar isso e a sua interpretação a respeito da lei, porque a minha é diferente. E eles se recusaram a apresentar. Ou seja, eles tiraram o critério do ânus. Simplesmente isso. Falar, ah, vamos cagar um critério aqui. Tiraram. E já era. E o pior, né, eles continuaram nessa postura de fingir, de tampar o soco a peneira, porque durante muitos anos, estava muita gente trabalhando com Bitcoin em criptomoedas e os governos se recusavam a reconhecer Bitcoin como dinheiro. Só que aí que está a graça. A gente não precisa do Estado, a gente não precisa do governo para o Bitcoin funcionar. E o negócio começou a crescer de uma forma que eles não imaginavam. Então, assim, cara, não, beleza, a gente vai aqui regulamentar. Não precisa de regulamentação. Mas eles viram que se eles não regulamentassem, a coisa ia ser pior. O avanço ia ser muito grande. Então, eles decidiram fazer isso. Então, só para você ter ideia. A Coinbase trabalha com mais... Não, com quase 250 moedas. Não, simplesmente tira todos os seus produtos aí e deixa só o Bitcoin. Entende? Não faria sentido. E, bom, isso foi revelado recentemente e está dando esse problema que está. A Coinbase, inclusive, foi uma corretora que foi a que mais serviu aos interesses do governo norte-americano. O governo dava um pum, ela falava, nossa, que cheiroso. É até arriscado você dar um chute aí nos testículos do governo norte-americano porque você poderia acertar a boca da Coinbase. Só para você ter ideia de quanto ela ficava lá, lambendo. Então, chegou uma hora que o governo, ele chegou com uma coisa que era praticamente... Que é impraticável. Não, tira todas as moedas, deixa só o Bitcoin. Só que se a Coinbase fizesse isso, ela ia morrer como corretora. Daí foi a hora que eles falaram. E, assim, não tem como agradar o governo. Ele sempre vai querer mais. Você paga imposto, ele vai querer que você paga mais imposto. Se você é obrigado a dar o sangue, ele vai querer que você doe mais do que o necessário para você sobreviver. Então, o governo é uma máquina, é um tipo de máfia que eles não têm dinheiro, mas eles querem gastar os recursos. E se eles não produzem nada, como é que eles vão ter dinheiro? Eles têm duas opções. O primeiro, ou cobra imposto dos idiotas, ou... Não estou falando que eu estou fora disso, tá? Ou ele imprime dinheiro, distribui da maneira com a qual ele quer, e às vezes até empresta. Só que, quando ele imprime dinheiro, ele gera inflação e todo mundo que está ao redor perde um pouco da sua riqueza. Então, via de regra, o Estado é um sanguessuga avassalador. E com esse tipo de decisão absurda, é que a gente vê com o que a gente está lidando. Mas vamos lá, as criptomoedas serão proibidas? Não! O que pode acontecer é que as criptomoedas com o maior índice de privacidade venham a sofrer alguns problemas. As criptomoedas, elas serão banidas? Elas existirão no nosso dia a dia? Sim, eu acredito que elas existirão, não serão banidas, não terão problemas assim. Porém, eu vejo que o ambiente regulamentar vai ser cada vez mais rígido. E a tendência mundial é que a gente chegue em um futuro em que as criptomoedas, elas estarão funcionando apenas dentro de um sistema de custódia. Vai ser assim. Primeiro, eu acho que isso, primeiro vai acontecer em países como China, Rússia, pra depois alcançar Estados Unidos e o resto do mundo. Você vai poder trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Você vai poder trabalhar normalmente com esse tipo de coisa, mas vai ser através do sistema de custódia. Então, vai ter o banco, que vai ser o custodiante, ou seja, quem guarda é o custodiante, que vai guardar as criptomoedas. E você vai apenas trabalhar com índice, como se fosse uma espécie de fundo de criptomoedas. E você vai trabalhar apenas com esse índice. Você vai transferir essa imagem, essa emulação de criptomoedas de uma pessoa pra outra. Você vai poder utilizar no comércio, só que a transferência efetivamente, na prática, ela não vai acontecer. Você vai só transferir dentro de uma camada de um sistema. Mas as criptos vão ficar tudo na mão do governo. Tal qual foi com o ouro. O governo obrigou as pessoas a entregarem o ouro pra ele. Inicialmente, a gente tinha o escambo, troca de uma mercadoria por outra. Depois veio o padrão de metal precioso, ouro. Daí vieram as casas que armazenavam o ouro e você tinha um certificado. Esse certificado evoluiu pro papel moeda. E em 1971, o Nixon findou a paridade, o lastro do dólar, pra moeda baseada na confiança que se tem em torno de uma nação, de um país. E o ouro, e peraí, mas a gente entregou o ouro. As nossas gerações passadas entregaram o ouro para os governos, porque fomos obrigados a tal. Você deu um papel. E agora, nós que somos a geração presente e a geração futura, não tem mais acesso ao ouro que a gente entregou? Isso não faz sentido. Percebe como... É um grande reset que o mundo tá passando. É uma grande transformação. E as criptomoedas vieram sanar esse problema. Mas em breve as criptomoedas serão absorvidas, serão engolidas pelo sistema. Ah, não, mas eu vou lutar pelos ideais libertários. Tá, você vai ter penas muito duras, rígidas. Vai ser possível lutar, obviamente, mas você vai passar uma vida inteira sonegando, fugindo, não podendo ter bem no seu nome, nem nada. Ah, eu viveria muito bem sem ter nada no meu nome. Beleza, se você vive assim, se você não tem o intuito de deixar herança pros seus filhos. Não, eu vou deixar as palavras... Beleza, cara. Eu sei que tem gente que vai trazer solução pra tudo e vai falar que quero ver colocarem as mãos nos meus bitcoins, as minhas criptomoedas. Eu sei que tem a galera nesse sentido assim, né? Mas a partir do momento que você começa a ter propriedade, você começa a ter família, você começa a ter pessoas que dependem de você, você pelo menos repensa certos critérios, né? Agora, o solteirão, sozinho, libertário, né? Aí você consegue se desviar do sistema, dar o seu jeito e tudo mais. Mas fora isso, a situação não vai ser tão simples assim, tá certo? Então é isso, muito obrigado por assistir, espero que o material tenha sido útil e até mais.